E aí galera, beleza? No vídeo de hoje vou fazer um unboxing e um pequeno review do mini teclado que eu comprei no Mercado Livre. E esse teclado a minha ideia é utilizar exclusivamente com a Upbird. Vamos abrir aqui para mostrar para vocês. Paguei nesse teclado cerca de R$31,00 e mais R$11,00 de frete no Mercado Livre. Achei um preço bem justo. Depois vou deixar o link na descrição do vendedor. Aqui está ele. É um mini teclado com um touchpad. Ele é sem fio, bem pequenininho. Achei interessante. Passar a lateral. Fala que é compatível com computador, Smart TV e vários outros periféricos. Essa lateral não tem nada. Agora eu vou abrir. Bom, basicamente vem o teclado e o cabo USB. Provavelmente para carregamento da bateria. Aqui está ele. É bem pequeno. Parece um controle de videogame. Externamente veio um manualzinho de função básico. Bem simples. E aqui está o teclado. Nossa, me surpreendi com o tamanho. Muito pequeno mesmo. As teclas são parece que emborrachadas. O touchpad. Vamos ver se funciona pelo menos bem. Todas as teclas que eu preciso para o Windows. Botão direito e esquerdo. Atalhos para volume. Algumas funções do Windows. Completinho com o numérico. As fx das teclas. Vamos ver lá atrás. Ele é bem simples. Tem uma superfície interessante. Aqui para facilitar a pegada. Internamente veio uma bateria. E o receptor Wi-Fi. Somente o título de comparação. Veja ele perto do controle do Super Nintendo. Bem pequeno mesmo. E eu achei bem leve. Um teclado que parece ser bem interessante. Aqui está o teclado do lado da Upbird. Eu conectei o receptor Wi-Fi. Já reconheceu o driver no Windows. E basicamente eu liguei aqui nessa tecla liga e desliga. E já conectou. Uma coisa que eu já verifiquei aqui que eu achei muito interessante. Além desses LEDs de bateria de funcionamento. Eu vi que também temos a tecla cedilha. Eu achei muito prático isso. E duas teclas do botões do mouse do lado esquerdo e direito aqui. Aqui está o teclado funcionando com o Windows. O Windows da Upbird. O Windows 10. Aqui no touchpad vemos que funciona. Aqui temos esse programinha o AIDA64. Dois cliques aqui. Ele me abre. Consigo navegar pelas setas. Consigo maximizar. Consigo minimizar. Dois cliques no meio. Muito bom. Vou abrir o navegador Google Chrome. Vou abrir o digitar e entrar em algum site. dois cliques no meio ele representa o botão de clique. Muito legal esse teclado. Esperar carregar a página. Eu tenho aqui as Page Up e Page Down do lado direito. Consigo subir e descer a página. Bom galera. Esse foi um unboxing e o review deste mini teclado que irei utilizar com a Upbird. Vou deixar o link do vendedor no Mercado Livre na descrição do vídeo. Eu achei que foi uma boa escolha esse mini teclado para utilização com a placa. Funcionou aparentemente tudo perfeito com a placa. Não teve nenhuma incompatibilidade até o momento. Espero que tenham gostado do vídeo e um abraço. tchau.